e fala galera do youtube nesse vídeo rápido eu vim mostrar para vocês aí como que tá o meu pé de graviola aí galera naquele tal magnífico e graças a deus galera e aproveitando galera eu vou mostrar para vocês como que eu faço a adubação dele galera eu vou tá usando aqui farinha de osso e torta de mamona galera tá vendo em volta certo eu fiz uma tá meio escuro galera peço desculpa aí mas é a hora que deu tempo então eu faço em volta aqui galera eu dou uma afundada ele tá certo tiro ele em volta até ali e vou colocar oito de cada oito de torta de mamona e oito de farinha de osso depois que eu terminar galera é só cobrir novamente tá certo e agora galera é bem simples e prático bom galera o pé de graviola já tem criado um tempo aí playlist para quem não sabe o que que é a playlist é a sequência de todos os vídeos que eu fiz até hoje da graviola é isso aí galera quem gostou do vídeo dá um joinha quem inscreveu no canal se inscreva valeu abração até o próximo vídeo galera final do vídeo vai aparecer aí para vocês aí o o link aí a playlist aí da de todos os vídeos da graviola desde o plantio valeu